Música Estamos de volta com o especial Notícias de Jacareí Retrospectiva 2014. Você deve se lembrar que em dezembro de 2013, a ponte Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Ponte do São João, ficou interditada para a realização de um teste de carga, onde foi feito um laudo técnico sobre a situação da ponte. Como o laudo emitido pelo IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, era muito técnico, o então secretário de Infraestrutura esclareceu a respeito da situação da ponte. No dia 16 de setembro, o secretário municipal de Infraestrutura, Paulo Hasman, se reuniu com os vereadores na Câmara Municipal para esclarecer o laudo técnico do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que foi emitido em dezembro de 2013 sobre a ponte Nossa Senhora da Conceição, no São João. Essa é uma ação clara do Poder Legislativo, de fiscalização. Existia essa dúvida com relação à ponte, que foi criada, baseada muitas vezes em desinformação, a própria elasticidade da ponte, o fato dela balançar. Muitas pessoas, por não ter conhecimento técnico, achar que a ponte estaria com alguma avaria. Segundo o vereador Edgar Sasaki, uma parte da população ainda tem dúvidas sobre a resistência e segurança da ponte. O próprio resultado do IPT já dizia que não tinha problema. Acontece que a população pergunta. Então, nisso aí, era importante o maior detalhamento, e por isso que nós solicitamos esse comparecimento do secretário, justamente para passar para a gente essa informação. Em dezembro de 2013, a ponte foi completamente interditada para a realização de um teste de carga, que faz parte das inspeções que o IPT realiza para monitorar a estrutura da ponte. De acordo com o secretário, a prefeitura já está tomando as devidas providências sobre o assunto. Como conclusão final do laudo, existe a sugestão de que a gente mantenha sobre vigilância toda a estrutura antiga. A sugestão é que a gente faça isso com mais frequência. E para isso nós precisamos inserir no recurso do ano que vem, para a gente mudar a nossa postura, não deixar para tomar providências em eventualidades. A mensagem final é que a ponte está íntegra, não oferece risco a ninguém que está passando por lá, e que as ações preventivas estão sendo realizadas, como a própria pintura do gradil, e outras ações que terão que ser feitas ao longo desses dois anos. O vice-presidente da Câmara, vereador Arildo Batista, fez um balanço positivo sobre a reunião. Eu acho que é um exercício que a gente talvez deva repetir com mais frequência, lógico, tomando-se como base a necessidade de um secretário estar aqui esclarecendo um assunto que é de interesse de toda a sociedade. Eu acho que não ficou mais dúvida sobre a segurança da ponte, né, David? É verdade, Daniel. E por falar em ponte, em setembro, o Daniel foi acompanhar um mutirão de limpeza do Rio Paraíba. Veja como foi a reportagem. O início da primavera começou com o tempo nublado e chuvoso na cidade. Mas isso não foi motivo para desanimar este grupo que participou do terceiro mutirão de limpeza do Rio Paraíba do Sul. Uma das datas de ação efetiva do Comitê de Águas. Uma é o dia da água, em 22 de março, e essa no dia do Rio Paraíba, que vai ser amanhã. Para o organizador do evento, Walker Ferraz, a iniciativa rendeu mais do que o esperado. A princípio era educativa, era simbólica, mas pela quantidade de lixo que sempre é tirada das margens aqui no centro da cidade, ele começou a ser necessário, até efetivamente necessário. Olhando para todo esse lixo, fica difícil imaginar como é que ele foi parar à beira do rio. Porém, fica fácil de entender que o meio ambiente corre sérios riscos e pede socorro. O rio não está para jogar coisas. E você vê um absurdo, que agora há pouco mesmo nós coletamos do rio aí, até um televisor, e também nós pegamos um pneu com roda e tudo, uma bateria. Então, acho que essa consciência as pessoas não têm ainda. Mas nem tudo está perdido. Simone trouxe toda a família para participar do mutirão. Ela acredita que a educação é o caminho para a conscientização. Principalmente ensinar as novas gerações a cuidar desse grande presente que Deus nos deu aqui para a nossa região, que é o rio Paraíba do Sul. Se a gente não preservar o nosso rio, amanhã, as próximas gerações, como a da minha filha, meus netos, meus bisnetos, não vão ter um rio para poder pescar, para poder se divertir. Eu acho que é muito importante a limpeza do rio para a captação de água e para a gente se tornar um ser humano melhor. A pequena Maria Eduarda aprendeu na prática porque não devemos jogar lixo na beira do rio. É melhor não jogar porque a poluição é muito ruim para a natureza. Amiga da natureza, Samanta gosta de participar do mutirão e se preocupa com o futuro. É sempre muito legal porque a gente está ajudando a natureza e um dos artigos da Lei Escoteira é o escoteiro é amigo dos animais e das plantas. Então a gente tem que preservar tudo isso, a gente tem que cuidar, porque sem isso a gente não vai ter um futuro muito bom. Com apenas 14 anos, a escoteira sabe que educar somente as crianças não basta. Muitas pessoas vão em escolas, sempre começam pelas crianças. Educando elas, a gente vai melhorar o nosso futuro. Mas a gente também tem que reeducar os adultos para que eles passem isso para as futuras gerações também. Porque se a gente não reeducar eles, os filhos vão ter a mesma consciência e assim por diante. Um bom exemplo é do artista plástico que transformou o lixo encontrado nas margens do rio em obras de artes. Eu queria criar alguma coisa e não tinha materiais mais adequados. Então aquilo que eu fui encontrando, eu fui transformando. De acordo com Cléusio, qualquer ato a favor da natureza é importante. E todas as ações que destacam essa reutilização, reaproveitamento e o cuidado com a natureza, sempre será bem-vindo. E a natureza agradece. E a natureza agradece, evidentemente. Música Parabéns a essa moçada que desde pequeno já se preocupa com o nosso futuro. É isso mesmo, Daniel. E o SESC Senat realizou um dia inteiro de programação especial, toda voltada para a terceira idade. O evento foi comemorado com a sétima edição do Encontro Regional do Idoso. Confira na matéria. Cada um deles tem diversas histórias para contar e muito mais para ensinar. O dia 1º de outubro foi marcado por homenagem àqueles que merecem todo o respeito, os idosos. Para isso, o SESC Senat promoveu a sétima edição do Encontro Regional do Idoso, evento realizado pelo Conselho Municipal do Idoso, em parceria com a Prefeitura Municipal. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente dos 20 mil idosos que existem no nosso município de Jacareí, em torno de mil a mil e quinhentos passam aqui no dia. E toda essa prestação de serviço, e além disso, o ambiente gostoso, essa confraternização que acontece entre eles, além de que venham idosos de outros municípios vizinhos também, prestigiar o nosso evento. A cerimônia de abertura foi marcada pelo som dos clássicos apresentados pelos alunos do projeto Tocando o Futuro. O evento contou com a presença de vereadores e do prefeito Hamilton Mota, que destacou a importância de valorizar a terceira idade. Foi o que eu disse aos idosos hoje aqui. A presença deles é muito mais do que algo individual. É uma representação para a história. Portanto, é fundamental fazer esse tipo de encontro, porque essa população é a responsável por onde nós chegamos até agora. Se hoje nós temos um Brasil que está se desenvolvendo, que nós temos liberdade de expressão, se as coisas vão mudando, é porque as gerações anteriores à nossa lutaram por isso. Frederico Ponchon lembrou do papel importante do Conselho do Idoso no município. O Conselho Municipal do Idoso conseguiu o Fundo Municipal do Idoso antes de muitas cidades vizinhas, inclusive em âmbito nacional, nós somos pioneiros nisso, para conseguir capitanear recursos para reverter para os próprios idosos. Nós nos reunimos todas, primeiras terças-feiras de cada mês, no setor dos conselhos, e lá são discutidos, feitos proposituras de políticas públicas e algumas intervenções que possam surgir, que tem que ser feito para o bem-estar e a preservação do direito dos idosos. Milton Andrioli tem 83 anos e muita disposição. O aposentado participa todo ano do evento. Milton é um atleta na área de natação e conta que há 13 anos participa de competições. Participei dos campeonatos paulistas também, que por sinal eu sou campeão de piscina também. até o troféu, não sei se eu trouxe aí. Sou campeão brasileiro e sul-americano. Você tendo uma atividade física, seja ela qual for, de preferência do atleta, né? Então é muito importante porque isso aí gera saúde. Porque você fazendo desenvolvimento com o corpo, você passa a ter uma vida saudável. Além das atividades de lazer, neste encontro os idosos receberam atenção especial na área de prestação de serviços. Teste de glicemia, ferição de pressão, exame de audiometria, orientação com o pessoal da OAB, avaliação física, postural e orientação nutricional. Após o almoço, é a tarde lúdica que a gente intitula, que é o quê? A dança, apresentação de dança do ventre, dança cigana e sorteios de brindes, até às 5 horas da tarde. E neste espaço, os idosos recebem atenção especial. Aqui, eles passam por um dia de beleza, onde podem cuidar das unhas e cortar o cabelo. Neuza Ribeiro tirou o dia para cuidar da beleza e aproveitar a data que é especialmente dela. O resultado não podia ser diferente. Adorei o cortar o cabelo, era isso mesmo que eu queria. Hoje eu quero fazer tudo o que eu tenho direito aqui. E olha, hoje vai ser maravilhoso, tenho certeza. Já é o quarto ano que eu venho aqui e aqui é muito bom, muito bom mesmo. Faço cabelo, faço unha, danço, faço tudo o que eu tenho direito aqui. O ambiente é acolhedor, é gostoso, é fartura, é amizade, música ao vivo. Ah, eu adoro, eu amo. Trabalhei 31 anos registrada. Agora estou vivendo a vida numa boa. É uma coisa boa, porque o idoso, com a vez, não tem muito lugar para ir, né? Então, aqui é uma coisa que vem aqui, dever, que encontra os amigos, né? Então, é uma coisa muito bacana. Dito idoso, eu vou aproveitar, né? Vou aproveitar. O diretor de Planejamento Econômico da Prefeitura de Jacareí se reuniu com a Comissão Permanente de Finanças para discutir o orçamento do segundo quadrimestre. Aconteceu na sexta-feira, dia 26 de setembro, a audiência pública referente às metas fiscais dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2014. Realizada na Câmara Municipal de Jacareí pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, as metas foram apresentadas pelo diretor de Planejamento Econômico da Secretaria de Finanças da Prefeitura, Antônio Hélio dos Santos. Isso é muito bom para que o município acompanhe, acompanhe de perto. Seria muito bom se nós tivéssemos na plenária da Câmara vários segmentos da sociedade para que pudesse acompanhar e ver o que o município projetou dentro do seu orçamento e aquilo que ele está realizando. E isso daí é aquilo que eu falei na minha apresentação. Ela serve de base para a correção de orçamentos futuros. E o que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos pegando um orçamento que foi elaborado e entregue à Câmara em setembro do ano passado, votado em dezembro e que muita coisa muda na economia nesse espaço de tempo. Então, nós temos de nos adequar aos gastos, aquilo que a economia está nos proporcionando de receita. Então, obviamente, que nós temos que mostrar para o público aquilo que nós estabelecemos como meta e aquilo que nós estamos realizando dentro da nossa realidade. E as distorções disso devem ser levadas em conta para ser apresentadas no próximo orçamento de 2015, no caso. A vereadora Ana Lino, do PMDB, integrante da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, destaca a importância da divulgação das metas orçamentárias para a população. É importante a população saber o que a Prefeitura, o que Jacareí arrecada com os impostos, o que vem do governo do Estado, o que vem do governo federal e no que ela gasta, como que ela gasta, quanto que ela gasta. E isso é o mais importante que aparece a educação, saúde, você vê a importância, a obrigação da saúde, 15%, e ela pratica ali 22, quase 23%. Então, isso, e a necessidade, e a reclamação existe, eu acompanho, existe mesmo. Então, o que arrecada e o que faz? Os vereadores Edgar Sasaki, do DEM, e Valmir, do Parque Meia Lua, do PSD, estiveram presentes à audiência e também incentivaram a população a se inteirar desses números. Então, essa apresentação, ela é obrigatória por lei. E nada melhor do que uma TV, TV Câmara, por exemplo, televisionar isso ao vivo, no caso, né? Isso é muito importante, a população ter uma transparência, porque eles vão assistir isso aí e vai dizer que a realidade é isso que o povo quer, transparência na nossa cidade de Jacareí. Agora, se você apresenta isso pela televisão, fica mais fácil a população ouvir. Agora, isso é obrigado pela lei. A lei obriga essa apresentação, cara, do segundo quadrimestre, no caso. E vamos agora, então, para um breve intervalo. Voltamos já, continue com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho